Uma das alças de acesso a ponte Juscelino Kubitschek, a nossa ponte da Freire Serafim, está interditada por 10 dias. A medida se justifica para a conclusão de obras de drenagem ali no local. O motorista que costumava acessar essa alça da ponte Juscelino Kubitschek para chegar aos shoppings e ruas das proximidades está encontrando o acesso fechado. A interdição é por causa de uma obra da prefeitura. No local, está sendo ampliada a galeria que jogava a água das chuvas no rio Puti. Operários estão colocando mais dois canais de drenagem com tubos de ferro. O principal objetivo da obra é resolver o problema das enchentes que acontecem aqui na região. Neste cruzamento das ruas Miozotes e Senador e Leão, é comum tudo isso aqui ficar lagado durante uma chuva mais forte. Já teve gente que teve carro invadido pela água e até mesmo moto carregada. Com a extensão dessa galeria, a ideia é acabar com esse problema. A obra vai durar 10 dias, tempo em que os motoristas devem buscar vias alternativas para acessar a região. A alternativa tem que pegar a rua anterior, a rua Santa Ponte, faz a conversão à direita, pegando a Senadora e Leão e prosseguindo pela Avenida Ininga. O objetivo é reduzir ao máximo o transtorno. Inclusive, as rotas do ônibus também estão sendo feitas. Quem pega pela Avenida Ininga, eles estão pegando pela Avenida Ininga, trafegando até a Avenida Jockey Club e pegando a Nossa Senhora de Fátima para sair na João 23.